Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao nosso líder, né, líder maior, presidente general do PDT, na cidade de admiração, muito grande pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, sua vida política, e a gente está a honra de estar formando juntos, da NEMESCAM, dizendo que tem que dar um empolgamento, que eu formei, gente, na NEMESCAM, no Brasil, não foi no Paraguai, não, não estou falando, não me dizer que eu formei no Paraguai, aí está o centro, colega de formato, então, nós vamos passar nesse momento, agradecer também o centro Pimentel, que é o secretário-geral do partido, tem que ter excelente trabalho no estado, e passar a palavra para o nosso líder, doutor Sérgio Medigal. Bom dia, vamos ficar tranquilos, que a Luísa hoje resolveu botar um almoço, vai pagar o almoço para a gente depois. Bom dia para cada um de vocês, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, e, para mim, um ato como esse, tem um significado muito especial, porque, quando nós abrimos os jornais e olhamos as pesquisas, sobre a confiabilidade das profissões, dos cargos, a gente observa que a confiabilidade da população, dos políticos, é a menor possível. O índice de desaprovação dos políticos é o maior, e esse é o desafio, porque vocês que, nessa manhã, estão se filiando a essa nova família que é o PDT, é uma oportunidade para nós, que estamos na vida pública, de encontrarmos parceiros, para que a gente possa, de fato, mudar essa imagem negativa que os políticos têm perante a sociedade. E as pessoas de bem, elas não devem ser passadas à política, elas devem se enxergar à política, porque só se tira os maus se os homens de bem ocuparem esse espaço. E esse é o sonho da população, e o sonho nosso também, que estamos na vida pública. E eu quero aqui iniciar o meu agradecimento, evidentemente, não poderia deixar de agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento, porque Deus nos permite que cada momento que vivemos, esse momento não se repete mais. Isso é uma dádiva de Deus. Cada momento que você vive, viva bem, porque ele não se repete mais. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã, por essa oportunidade, que estamos aqui reunidos. Quero agradecer aos nossos companheiros aqui, que prestigiam esse evento. Gostaria aqui de saudar, representando aqui o nosso deputado estadual, o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso irmão, o deputado José da Vitória, o nosso capitão, o tenente, a sargento ainda, mas você já pode ser promovido já. O sargento Aluí, quero aqui saudá-lo, representando aqui o nosso deputado estadual. O sargento Aluí faz um belo trabalho, ajudando muito para o nosso deputado, representando aqui o nosso deputado, representando o seu cuidado e que leve nosso abraço, nosso carinho e nosso respeito ao deputado José. Quero saudar aqui o Antônio Rosa, que hoje acumula duas secretarias e do jeito que o Antônio está indo, daqui a pouco ele assume essa prefeitura. O Antônio Rosa é o secretário de Agricultura e o secretário de Meia Mente. Não sei se está recebendo o salário em dobro. Depois a Câmara poderia fazer essa pesquisa aí, se realmente está se medindo, mas quero aqui saudar o Antônio. Agradecer também por fazer parte dessa família do BDB. Quero saudar aqui a essa companheira, a essa irmã e essa filha, porque o meu filho mais velho tem 28 anos. E eu já tenho o privilégio, que Deus me deu mais uma bênção ao mês atrás, que você é avô, sou avô do Isaac, né? Então, eu quero aqui saudar essa companheira, que se filhou o BDB, que disputou essa primeira eleição, é a nossa vereadora, vai alto o meu novo. Sei que é difícil para as mulheres entrar na vida pública, porque as mulheres, infelizmente, são discriminadas de toda forma, mas é importante que elas entrem na vida pública, porque a mulher tem uma coisa que o homem não tem. Tem a sensibilidade, tem o espírito de maternidade. Isso é extremamente importante. Tem a transparência, a autenticidade, isso é extremamente importante para a política. E aí eu quero saudar, em nome das mulheres aqui presentes, a vereadora mais nova do Estado do Espírito Santo, que é do BDB, e que vai fazer escola, porque nós teremos, se Deus quiser, muitas mulheres participando da vida pública, quero aqui saudar você, Manoel, e agradecer a sua participação ativa e efetiva na história do nosso partido. Quero saudar o nosso presidente do PR, que é primo do nosso, do senador, do meu amigo, do meu companheiro. Eu e o Magno somos deputados estadual e juntos em 1995, só que o Magno virou senador, né? O Magno fez um belo trabalho como deputado estadual, como deputado federal, faz um belo trabalho lá no Senado, e com certeza absoluta, continuará representando o Espírito Santo na próxima legislatura, também no Senado Nacional, que estará ajudando ainda muito mais, não só o Espírito Santo, ajudando o país, porque essa é uma bandeira importante, que é uma bandeira contra a pedofilia, e nós sabemos como isso é nojento, é repugnante, para nós, seres humanos, conviver, eu como médico, com doentes, porque isso é, sempre de tudo, uma doença, um distúrbio, né, de caráter, de personalidade. Quero aqui saudar o Almoari, que é o presidente do PR, e dizer um companheiro com uma felicidade muito grande em tê-lo aqui em nosso meio. Quero saudar a esse jovem prefeito, que foi prefeito por dois mandatos, de uma cidade que não é fácil governar, cidade de pequeno porto, que não é fácil governar, porque são muitas dificuldades e pouca receita, mas a gente que passa por aquela cidade, a gente sabe que Agabranda teve dois momentos, um antes de Jairus, um depois de Jairus como prefeito. E aqui eu quero saudar você, Jairus, e parabenizá-la pelo seu trabalho, que você exerceu naquela cidade, que deixou uma marca muito positiva, e resgatou aquilo que todo cidadão fez de importante, resgatou a autoestima do morador de Jairus. Quero saudar aqui o nosso presidente de Vila Valéria, tivemos as semanas atrás da Vila Valéria na inauguração de um pronto-atendimento ao nosso, e a praça, tinha várias obras, creches, né, entre as indicadas populares, a gente veio com a presença de Vila, quero saudar aqui ao Beto, que é o nosso presidente, e que leva o nosso abraço também ao nosso vereador Luiz Vila. Quero saudar aqui, e queria também fazer um questionamento, um protesto, porque falaram que o nome dele é alemão, eu já olhei ele de cima e embaixo, e não vi nenhum sinal de alemão nele. Então eu quero aqui saudar o Alexandre, conhecido como alemão, presidente do PRB, quero aqui saudar o companheiro, também com o irmão do BDT, porque o PRB é um partido com o irmão nosso, né, aonde o senador Magno Mauro também, que é uma boa relação, que é um partido que surgiu de membros lá da Igreja Universal, quero aqui saudar o Alexandre, quero saudar o nosso vereador, a Lívia Cabrante, o Pedro, quero saudar a Marie, a nossa secretária, e gostaria de saudar a Vanessa, em nome de todos os alunos do Projovem Trabalhador, que é um belo programa, um programa intitulado pelo governo federal, e a Vanessa talvez, na sua ansiedade, esqueceu de fazer o maior agradecimento ao grande criador desse projeto, eu estou falando nisso que eu tive o privilégio, porque antes nós tínhamos o consórcio social da juventude, e eu fui para o Ministério do Trabalho, e nós implantamos o programa para o jovem trabalhador, isso no ano partilhado de 2007 para 2008, e esse é um programa novo que não começou em 2008, mas o grande idealizador e realizador desse programa é o homem sensível, o homem simples, o operário, o operário que não teve a oportunidade de frequentar um banco de escola, que recebeu uma boa qualificação, mas o operário que nos orgulha muito, porque ele hoje representa o nosso país, e muito bem que é o nosso presidente Lula. Eu quero aqui, em nome de esse governo, saudar a esse homem que é exemplo para o nosso país.